Bora seguir acompanhando então? Depois da treta da Suelen e da Babi que rolou lá na cozinha, a Suelen foi pro quarto junto com seus aliados e rolou atrito entre eles, né? A Luana, Júlia, meio que dá uma criticada no jeito da Suelen, né? E ela tenta se defender ali dizendo que não é nada disso. Bora ver esse momento então? Peço pra vocês deixarem o joinha e se inscreverem no canal. Falta pouquinho pra gente bater a meta de 200 mil inscritos. E como a gente mostra aqui, ó, mais de 70% da galera que assiste os vídeos não tá inscrito. Então dá aquela força pra gente, tá bom? Vamos lá. É assim mesmo. Eu vou começar a dar motivo. Tudo que eu falo, os outros acham que é pra eles. Agora eu vou falar mesmo. Eu sou o primeiro a acordar. Cara, quando foi, ó, vocês andando comigo, quando foi que vocês viram eu jogando piada diretamente ou fazendo piada da pessoa que... Amiga, nunca mais posso tirar um toque? Eu acho que as coisas que você fala parece que são indiretas pra eles. Exato. Gente, mas parece do quê? Não. Ela, ó, o dia que eu falo do cocô aqui não foi nenhum que eu falei do cocô. Vou dar um exemplo. Ontem você falou. Conta e vai troço ruim na... É maluca. Não, ela é doida. A Luana acabou de falar pra ela uma situação na qual ela deu indireta pro Fernando e ela fala, não, meu nome é Suelen, não sei o quê, eu sou uma pessoa que não é de indireta, digamos assim, né? Porque basicamente o que ela tá dizendo é isso. Ela é uma pessoa que não é de indireta. Mas aí a Luana tá falando justamente uma indireta que ela deu pro Fernando na cozinha que jogou no ar e ficou pra todo mundo. Então qual que é a dela? Ela sabia que se ela jogasse no ar e ia ficar pra todo mundo e essa era a intenção dela, ou ela é maluca. É um ou outro, porque não faz sentido, cara. Se ela é uma pessoa que não é de indireta e fica jogando indireta pelos quatro cantos da casa, ou ela tá fazendo de maneira proposital, ou não tem outra alternativa, gente. Pelo amor de Deus. Ela acaba de entrar em contradição nesse exato momento. Porque a Luana, que é aliada dela, falou uma situação que ela fez com o Fernando, que foi de indireta. Aí que ela vem me falar que não é de indireta, isso não faz o menor sentido. E ela é desse jeito o tempo inteiro, cara. Então, aí tá o motivo do início de rejeição da Suelen com o público.